e fala ele que bom dia Lucas Queiroz como estamos bom dia bom dia pessoal vamos lá uma semana agitada isso aí Queiroz bom dia seja muito bem vindo saiu o CPI hoje como é que tá vendo como é que está a sua leitura aí do que tá acontecendo quais são os pontos importantes que o investidor precisa ficar atento aí para essa semana Olha Pirina a situação é a seguinte aqui no mercado a gente tem visto o CPI o núcleo do CPI saiu em 031 expectativa do mercado mais para perto de 02 a gente tinha um número bem próximo aqui em 029 é o que a gente tem visto é uma inflação certa maneira é moderada a gente tem ali é uma inflação gradualmente convergindo né então a gente tem 2.4 ali de inflação em setembro temos um núcleo que ainda não cedeu vamos lembrar que a meta de inflação por lá é 2 né então o núcleo ainda tá mais perto de 3,3 na expectativa aqui de 3,2 para dezembro é uma inflação que ainda não convergiu a meta e os dados de atividade tem se mostrado resilientes como vem vem sendo a tônica ao longo do ano então também é alguns dias atrás tivemos o PMI que é o índice de gerentes de compras então é uma pesquisa com gerentes de compras da indústria e do setor de serviços a economia por lá não parece rumo a uma recessão como muitos temiam até algumas semanas atrás e o que isso tem gerado tem elevado então a perspectiva de juros nos Estados Unidos no curto prazo reduzindo o ritmo de cortes e no longo prazo ajustando a taxa terminal então é essa razão né ajustar a taxa terminal que tem levado a de 10 anos ao nível atual de 4,08 então todo aquele movimento que a gente observou ali é desde do meio do ano principalmente ali começando em julho que trouxe a taxa dos 4,5 até os 3,6 isso tá sendo parcialmente revertido nessas últimas semanas então o mês de outubro tem sido muito forte aqui nessa tendência e isso de certa maneira acaba nos impactando motivo pelo qual a gente está vendo dólar contra o real em 5,60 mesmo diante de um cenário ainda mais agressivo de subida de juros aqui no Brasil né o que o mercado tem precificado então cenário ruim o externo passou a jogar contra a gente passou a jogar contra acho que os mercados de forma geral né então essa essa revisão de novo essa revisão preocupa vamos lembrar que o início do ano os investidores tinham ali oito cortes de juros precificados em algum momento isso foi revisto para zero alguns meses atrás o mercado se animou de novo e agora é os cortes parece que vão continuar mas talvez o ritmo seja moderado e o fim seja mais breve do que era precificado isso mantém a sustentação é da moeda americana isso pressiona o Brasil no cenário em que a gente tem as nossas próprias próprias dificuldades né então a gente ainda não resolveu a parte fiscal isso gera uma uma desconfiança do investidor um incômodo na verdade é quanto a sustentabilidade ali da da regra fiscal isso pressiona as taxas mais longas e aqui a gente também tem a questão da seca né então a questão da seca é um dos maiores riscos nesse momento que pega o preço de grãos isso atrapalha é encarece é por exemplo o preço das aves do frango da proteína de frango e a gente tem também é a seca atrapalhando a engorda do gado a seca que tem se abatido ali na região do mato grosso isso acaba atrapalhando preço da rouba sobe em algum momento isso bate no preço aqui da carne que é coletado né o preço é coletado pelo IBGE então os receios pelo que vem à frente são nessa linha tem energia elétrica também pelo mesmo motivo então coloca ali um cenário um viés de alta nas projeções mesmo com uma leitura que a gente teve benigna né foi uma leitura boa essa semana abaixo das expectativas leitura de 044 a gente tinha 046 os núcleos de inflação vieram mais mais comportados mas tudo isso é passado o que importa é a frente a frente tem esses riscos então o mercado tá com medo as taxas estão subindo estão muito elevadas estão muito elevadas me parece que aquela toda aquela oportunidade que a gente vem falando ao longo do ano tá aí as oportunidades tem é o momento né então o momento não parece é ajudar então eu tô querendo dizer o seguinte as oportunidades estão aí talvez para os dois três cinco dez anos as taxas estão excelentes talvez para as próximas semanas para os próximos meses a gente vai continuar nessa tônica ruim é de desconfiança dos investidores taxas para cima é isso acaba atrapalhando a dinâmica alguns players saem realimentam esse movimento mas de forma geral a gente tem visto então momento ruim aqui para o mercado local isso reflete também outros ativos vocês podem ver aí e bovespa 130 mil pontos depois de ter atingido é lá o seu 136 é isso perina de forma geral um contexto é desafiador aqui para o Brasil que a gente continua precisando aqui uma pauta mais estrutural do lado fiscal e o externo também tem que dar uma ajudada nessas últimas semanas a maré virou completamente e o externo passou novamente a ser uma fonte de pressão aqui para o mercado doméstico boa temos alguma pergunta aí para o nosso querido queiroz temos uma pergunta aqui queiroz a simone se qualquer maneira tá e aí simone já é uma coisa a gente tem um nosso cuidado da quarta-feira que vem o marketing de estratégia vai comentar sobre esse tema mas chega uma pergunta aqui queiroz sobre a salto da selic qual é o impacto disso nas empresas aqui de forma mais geral como que isso acaba mexendo talvez em número pagamento de dívidas empresas como é que se impacta o operacional das empresas aqui que a grande parte das dívidas é tomada a um spread sobre o cdi né então quando sobe a taxa de juros isso acaba impactando as empresas custo da dívida aumenta se a empresa tinha lá uma dívida a cdi mais 3% ao ano quando cdi é 6 é uma coisa quando cdi é 10 é outra quando cdi é 13 já é uma coisa diferente também então é sempre uma fonte de preocupação esse aumento no custo de dívida das empresas como um fator mitigador nos últimos anos principalmente empresas de médio grande porte conseguiram acessar o mercado de capitais e alongar suas dívidas então esse problema de liquidez acabou sendo minimizado mas vai ter ali um problema de caixa né de fluxo de caixa que vai ter ter um juro de dívida é sendo mais alto comendo parte do retorno que essa empresa gera em sua operação é empresas menores costumam sofrer mais isso então a gente até vê o índice de 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 RJ na pedido de de recuperação judicial é em aumento isso principalmente empresas menores que são como eu comentei as que que mais acabam absorvendo esse cenário de juros altos então sim é para essas empresas não são essas exatamente aqui é negociadas tanto né com as grandes emissões de debêntures ou é na bolsa de valores mas o conjunto de empresas de pequeno porte ali no Brasil sofre muito pequeno empresário é deve seguir é no momento de pressão aí a frente boa mais alguma podemos encerrar é isso aí que nós passamos por então só essa pergunta por enquanto lembrando se a gente vai falar especificamente desse assunto num detalhe bastante bom na quarta-feira com o nosso convidado na semana que vem mas de perguntas para o que nós era só essa mesa por hoje boa que nós meu querido mais uma vez obrigado pela participação e vamos torcer aí para as coisas que os ventos voltem a soprar em nossa direção vamos lá é isso aí obrigado exatamente obrigado perina obrigado lucas obrigado a todo mundo obrigado querota até a próxima e aí gostou desse vídeo então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do ion trader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui também assista o dominando a bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira